É essa a hora de tua próxima missão. Me sinto generoso e decidido compartilhar meu perfume com os demais Carnaval Guedes. Sacha cree que necessita refrescar-se. Eu baile é esse muito intenso, não digo em um mau sentido. Você, você, de todos os modos, encontra, ao menos, 5 Carnaval Guedes e dá-lhes o perfume. Bom, amigos, vamos ir a ver os 5 viejos feos esses. Uno está no café da calle 23. Solamente nos paramos ao seu lado e já está. Nos dará um de 5 pontos. Outro está no Club Sandal. Agora levamos 2 de 5 pontos. O seguinte está no Auditorio XL. Temos 3 de 5 pontos. Agora segue o que está no Paseo Santa Mónica, plaza de entrada. Temos 4 de 5 pontos. E o último me costou muito encontrar, mas finalmente o logré e resulta que está no Centro Comercial. Eu tinha intenso a voelto a reunir-se. Lista para ganar a michete? Goal, Tim, tem-se a ganado mais pontos de equipe. A Êxula e Amo e o Eu Aroma deu êxito. As ganado mais Carnaval Coins. Siga-se. Goal de manhã para encontrar mais Misiones. Recuerda que foi de repetir as Misiones passadas, uma vez ao dia, para ganar a um mais Carnaval Coins. Depois disso, fui a ver se já podia comprar a Insignia. Não, 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 não. Nada, não há, não existe. Mas leí algo que antes não havia visto. Aqui diz, completa todas as Misiones e volta durante a Fiesta Callejera para desbloquear esta Insignia. Por lo que entendo, esta Insignia se poderá comprar até que saíram todas as Misiones, mas, também, deve haver uma Fiesta Callejera que ainda não está disponível. Então, Mega F. E bom amigos, isso é tudo. Aqui deixo imagens de outras Misiones que fiz aqui mesmo para ganhar mais Monedas de Carnaval. De minha parte, me despido. Nos vemos em outro vídeo. Preparate! Em seguida! Preparate! 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 Aí vai lá Brinca Let me say you jump Brinca Brinca Aí vai lá Todo bruto Let me say you jump Brinca 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 Let me say you jump Transcrição e Legendas Pedro Negri